Olá, meu aluno, minha aluna! Peguei este livro da minha biblioteca, Geometria Elementar. Isto daqui é um livro didático, publicado em 1920, para o equivalente ao nosso ensino médio. Então, o que eu tenho aqui é um livro que era utilizado nas escolas, lá na época dos nossos bisavós, ou antes disso. Eu achei um resultado muito bizarro, e é ele que eu vou mostrar, que é o cálculo do volume de um canjirão. Canjirão é o nome do objeto. Canjirão. O livro explica o que ele é. Ele é um reservatório empregado por negociantes de vinho. Então, o que nós temos aqui é um vaso que era utilizado para armazenar vinho lá naquela época. Eu vou desenhar aqui o tal do canjirão. Canjirão é uma coisa mais ou menos assim. Aí está o tal do canjirão. E o livro diz o seguinte, obtém-se mais ou menos a capacidade dele da seguinte maneira. Então, note que o que eu vou ler é uma aproximação do volume do canjirão. Olha que do mal que é isso daqui. Do diâmetro do fundo e do da abertura, faz-se a semissoma que se subtrai do diâmetro do meio. Deste resultado, tomam-se os dois terços para acrescentá-los à semissoma precedente. Obtém-se, assim, o diâmetro médio do canjirão, que se considera depois como um cilindro. Nossa, que troço confuso! Então, imagina tentar entender essa coisa que eu acabei de ler aqui. É assim que ela foi explicada. Mas, na sequência, vem o exemplo que daí dá para entender essa coisa que eu li e que eu não tenho a menor ideia do que de fato eu li. Mas, com o exemplo, vai dar para entender que é assim, ó. É dado um canjirão de altura 0,45. Aqui na abertura, ele tem um diâmetro 0,13. Ele tem um diâmetro no meio de 0,35. E tem um diâmetro no fundo de 0,27. Este é o canjirão que foi fornecido. Deve que funciona assim, ó. Primeira etapa. A semissoma dos diâmetros do fundo e da abertura. Tem que pegar aquele 0,13, que é o diâmetro da abertura, e somar com o diâmetro do fundo e dividir por 2. A semissoma desses dois valores. 0,40 por 2, 0,20. Próxima etapa. Subtraindo esta soma do diâmetro do meio. Tem que pegar o diâmetro do meio, 0,35, e subtrair do 0,20. 0,15. Agora, os dois terços dessa diferença acrescentados à semissoma dos diâmetros do fundo e da abertura. O que é isso? Mas tem uns números aqui que explicam o que eu acabei de ler. Tem que pegar esse 0,2, que é aquela semissoma, e somar com 2 terços dessa resposta 0,15. Obtendo aí 2 vezes 0,15, 0,30, por 3, 0,10, mais o 0,2, 0,30. E esse 0,30 é o seguinte. Ele vai ser o diâmetro de um cilindro que será equivalente ao canjirão. A altura é a mesma. O canjirão tem a altura 0,45. Então, eu pego aqui a altura 0,45. Então, aquele processo ali de cima que eu nem imagino de onde é que vem, eu estou trazendo aqui como uma curiosidade, eu nem imagino o que está por trás disso aí, não parei para pensar. E você transforma o canjirão naquele cilindro e eles aproximadamente possuem o mesmo volume. Bom, agora, a parte do cilindro você tem que saber fazer. O volume de um cilindro é a área da base vezes a altura. A base aqui é um círculo de raio 0,15. π vezes 0,15 ao quadrado vezes a altura 0,45. Então, isso daí dá aproximadamente o volume do tal do canjirão. Se você quisesse calcular de verdade o volume desse objeto, o que se usa são as integrais. Daí lá, você de fato acha o resultado exato, mas fica aqui como uma grande curiosidade esse processo que era visto lá antigamente para dar aproximadamente o volume do tal do canjirão. Se alguém tiver alguma ideia de por que que acontece essa etapa aqui, coloca aí nos comentários, por favor. Eu trouxe aqui como uma curiosidade. Espero que tenham gostado. Se inscreva no canal para ver outros conteúdos bem interessantes que eu tenho aqui nos livros. E é isso daí.